Agora o nosso quadro Análise de Barba E hoje teremos aí o nosso grande Johnny Depp Ele já participou da análise de estilo E hoje nós pegamos aqui para falar da Barba Na verdade Barba não diria, seria um cavanhaque Porque o nosso grande Johnny Depp, já vou botar aí Ele tem o seu cavanhaquezinho aí já tradicionalíssimo Ele quase, tipo assim, ele sempre está com ele Não é nem sem Barba ou com Barba Barba de frente, geralmente Ou até os personagens mudam, mas a caracterização muda Mas geralmente o bigodinho com a barba de xinha Não sai, ele pega essa pegada aí Meio daquela barba mais pirata Esse cavanhaque mais disco que não é conectado Eu acho que por dois motivos Porque dá um estilo maior Ele também tem uma pegada daquele estilo um pouquinho mais Como é que eu vou dizer? Mais hippie, ele tem as roupas ali mais soltas Ele usa aquelas roupas mais... Ele é mais alternativa ali Com os panos mais leves ali Com mais volume de pano um pouco É, que vai um pouco também às vezes Pegar meio de rock também É, ele fica meio naquele... Nessa região aí Então acaba que a barba combina muito com o estilo que ele curte Então eu acho que é interessante Ele também não tem muita barba Então é bem legal Eu acho que um detalhe para a gente falar desse cavanhaque Que caracteriza bem o cavanhaque do Johnny Depp Porque o bigode dele ele não deixa ele retinho Ele gosta de fazer um pouquinho para baixo Que ele fica meio caído nas laterais Que aí dá um estilo, vamos dizer assim, próprio para o cavanhaque dele Realmente eu acho que combina muito com ele Essa linha de barba E realmente dá para ver que como você tem pouca barba Mesmo assim você consegue achar um estilo talvez Que ela vai fazer diferença no seu visual Que é o caso dele Realmente ele tem muito pouco Mas, sei lá, realmente essas linhas O bigode realmente mais... Meio triangular assim, meio retinho É bem legal Essa partezinha que ele tem bastante volume embaixo da boca Que junto com o queixinho ele só O desenho realmente combina muito com o rosto dele E talvez ajude até a marcar algumas linhas mais retas Que ele já tem Dá uma salientada um pouco mais E fica bastante bonito, né? Então, realmente vale a pena você testar E mesmo quando você não tem muita barba Você colocar um pouquinho Fazer alguns estilos E talvez alguma variação Você vai acabar conseguindo achar uma coisa legal E ele também, em muitos casos até em filmes e tal Ele mantém sempre essa parte Como ele falou, né? A parte central Mas, às vezes, ele está com a barbinha meio rala Na parte lateral também E ele não tem muito Ele é ralo Mas também acaba fazendo muita diferença Então, muitas vezes Você pode utilizar disso De deixar a parte lateral Que você tem um pouco Um pouquinho ali Aparente Meio cerrado ali Só para dar uma sombra Dar um desenhadinho E aí, antes de ter mais volume Você deixa um pouquinho maior Para realmente chamar a atenção Pode ser uma boa composição Para você também E sempre vou salientar Que às vezes você tem a barba rala E você acha que você não quer deixar por vergonha Ou que você acha que ela não é tão bonita Muitas vezes Tem vários estilos de barba aí Que funcionam muito bem com a barba mais rala Então, eu acho que o negócio é você tentar achar um modelo de barba Um estilo de barba aqui Combine o cavanhar Que é um deles A barba cerrada que a gente sempre fala Então, deixe crescer Vale a pena Que a maioria das vezes dá certo Enfim Finalizamos a nossa análise de barba Diga aí se você gostou Se não gostou Os comentários Também se você tiver outros análises de barba Que você queira ver aqui Alguma barba Alguma barba que você gosta muito Se acha muito estiloso Que a gente não falou por aqui Ou uma barba que você acha que mude muito ali A fisionomia O rosto Deixa aí para a gente Vai ajudar bastante A gente trazer aqui A gente trazer aqui Nosso podcast Que vai ser bem interessante